Análise e resumo da obra Sagarana de João Guimarães Rosa. Bom, primeiro, conhecendo o autor. Guimarães Rosa é um dos principais e grandes escritores brasileiros e sua literatura, juntamente com a de Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, está inserida na terceira geração do modernismo brasileiro, que vai de 1945 a 1960. Esta geração está comprometida com as sensações e sentimentos dos personagens e não as suas ações, como em textos anteriores. Quanto à linguagem, os textos são escritos com muita perfeição formal e, ao mesmo tempo, o autor traz para a literatura elementos da fala do sertanejo, característica do modernismo brasileiro. Quanto aos temas abordados, Guimarães Rosa trata de temas como traição, doença, velhice, compaixão e outros. Quanto ao gênero textual, essa coletânea se trata de uma coletânea de contos, que tem como característica, até 50 páginas, abordar uma única situação-problema que deve ser resolvida de preferência e poucos personagens. Bom, nessa coletânea, o autor explora um ambiente em que se sente muito à vontade, que é o interior de Minas Gerais, e conta histórias típicas das cidades interioranas, porém, sempre amarrando suas histórias com aventuras que apresentam locais específicos e temas universais que atingem qualquer leitor. O livro de contos sagarana foi publicado em 1946, ou, como diria o próprio autor, ele é um livro com histórias da carochinha para adultos. Guimarães Rosa escreveu 12 contos, mas só publicou em Sagarana 9. Ouçam agora os nomes e um breve resumo sobre cada conto. Primeiro conto é o Burrinho Pedrês, sobre a velhice e sobre a velhice sobre uma ótica nada romântica. Este é o pano de fundo desse conto. Sete de Ouros é um burrico velho, que é convocado por seu dono, Major Saulo, para participar da transferência de alguns bois da fazenda do Major para a cidade. A ida acontece tranquilamente, mas na volta o grupo de vaqueiros e o Major são surpreendidos por uma chuva muito forte, que faz com que o riacho que eles estavam atravessando transborde. Com isso, muitos vaqueiros e animais morrem. Sete de Ouros, porém, sobrevivem, pois como é velho e malandro, entre aspas, se deixa levar pela correnteza. O segundo conto, A Volta do Marido Pródigo Traços Biográficos de Lalino Salantiel Uma releitura da passagem bíblica das Desventuras do Filho Pródigo O conto conta a história de Laio, que é casado com Maria Rita e que abandona a mulher para viver no Rio de Janeiro. Laio vende a mulher para o espanhol Seu Ramiro por um conto de réis e parte para o Rio de Janeiro. Depois de muitas decepções na Cidade Maravilhosa, ele decide voltar e retomar a sua antiga vida ao lado de Maria Rita. Seu retorno é marcado por sua participação na política da região. Ele, então, apoia a majora Anacleto, que vence as eleições, reconquista a mulher e, de quebra, influencia o candidato vencedor a criar uma lei que expulsava os estrangeiros da cidade, fazendo com isso que Ramiro seja expulso do local e suma da vida de Laio e de sua esposa. O terceiro conto é Sarapalha, sobre a doença e a ausência de perdão. Conta a história de Ribeiro e Argemiro, primos que estão à beira da morte. Eles têm amaleita ou malária, como queiram chamar. Durante uma de suas longas conversas cheias de saudade do passado, Ribeiro revela que o abandono de sua esposa Maria Luíza é pior do que a doença. Vendo a tristeza do primo, Argemiro decide contar que sempre foi apaixonado pela esposa do primo. Porém, deixa claro que nunca houve nada entre os dois. E, inclusive, Maria Luíza nunca soube da paixão secreta do primo. Ribeiro, então, expulsa Argemiro da casa e este parte e acaba morrendo nas terras do primo. O cachorro Giló, companheiro dos primos, mesmo indeciso, se deve acompanhar ou não o moribundo, acaba ficando aos pés de Ribeiro. O próximo conto é Duelo, sobre a traição e desejo de vingança. Conta a história de Turíbio todo, o Papudo. Ele chega em casa depois de uma pescaria e encontra sua mulher na cama com um ex-militar chamado Cassiano Gomes. Turíbio, então, decide se vingar e acaba matando, por engano, o irmão de Cassiano. Turíbio todo foge e Cassiano o persegue incansavelmente, mas sem sucesso. Até que um dia, Cassiano adoece e fica aos cuidados de Antônio, que é conhecido como Timpim XXI. Depois que Cassiano salva a vida do filho de Timpim XXI, este promete que vai matar Turíbio todo. Cassiano morre e Turíbio, sabendo da morte do rival, retorna ao sertão mineiro depois de passar um tempo trabalhando em São Paulo. Turíbio encontra Timpim XXI em uma estrada durante seu retorno. Timpim XXI, então, mata Turíbio, vingando, assim, o seu amigo e compadre Cassiano. O próximo conto é Minha Gente, sobre encontros e desencontros amorosos e um pouquinho de política. O narrador, que é um personagem sem nome, viaja até a fazenda de seu tio Emílio após anos de ausência. Chegando lá, reencontra a prima Maria Irma, que fora sua namorada na adolescência. O sentimento reacende, porém, ela ama Ramiro em segredo, que é noivo de sua amiga Armanda. Embaralhando a história, Maria Irma aproxima o primo e Armanda, deixando que Ramiro fique livre e se case com ela. O fim do conto retrata o casamento do narrador e Armanda e Maria, sua prima, e Ramiro. Porém, é interessante perceber que o conto aborda uma prática política conhecida, que é a compra de votos por parte dos grandes fazendeiros conhecidos no interior como coronéis. O próximo conto é São Marcos, sobre a descrença na cultura popular do sertão. Nesse caso, especificamente, a cultura afro. Conta a história de José, ou Isé, que zomba das crenças locais e sempre que passava em frente à casa do feiticeiro João Mangalô, ele fazia piadas e ria. Certo dia, João Mangalô, cansado das zombarias de Isé, decide fazer um boneco de vudu e enfeitiçar Isé. Durante uma caminhada, Isé perde a visão e, mesmo sem ter fé e acreditar, clama por São Marcos e pede em oração para que o santo devolva a sua visão. Cego, consegue chegar à casa de João Mangalô, utilizando a sensibilidade de seu tato e audição. Quando Isé se aproxima do feiticeiro, ele recupera a visão e vê o boneco de vudu vendado. Os dois se despedem e Isé, agora enxergando novamente, fica com a sensação de que sua fé foi testada pelo feiticeiro e que ele recebeu uma lição por zombar das crenças locais. O próximo conto é Corpo Fechado sobre a crendice popular. Manuel Fulô é noivo de Das Dores. Certo dia, a noiva chama a atenção do valentão Targino. O valentão decide passar uma noite com Das Dores antes que ela se case com Manuel Fulô. Manuel, indignado com ofensa, pede ajuda para o feiticeiro Antônio das Pedras Águas para que feche seu corpo, pois vai chamar Targino para um duelo. O feiticeiro realiza um ritual e fecha o corpo de Manuel. O noivo entrega, então, a sua mula beija o Fulô como pagamento. Targino e o noivo se enfrentam. O valentão leva a pior. Foi morto a facadas, ou melhor, a faquinhas por Manuel Fulô, que com o corpo fechado pelo feiticeiro desviou das balas da arma de Targino. O próximo conto é Conversa de Bois sobre a morte e o senso de justiça. Tionzinho é um menino que vive com o pai moribundo, a mãe e o novo marido da mãe, Agenor Soronho. O pai de Tionzinho morre e Agenor fica incumbido de levar o defunto até o cemitério. Durante a viagem, os bois que davam tração ao carro guiado por Agenor percebem os maus-tratos que o menino sofre. Ao longo do conto, os bois conversam e refletem sobre suas vidas e chegam à conclusão de que deveriam ajudar Tionzinho. Eles bolam um plano e durante o trajeto eles derrubam Agenor da carreta e passam com as rodas por cima do corpo do homem. O texto se encerra com o desespero de Tionzinho e os mugidos dos bois. O próximo e último conto é Hora e a Vez de Augusto Matraga. Na minha opinião, é o melhor conto do livro. Augusto Matraga é um fazendeiro rico e poderoso que gosta de maltratar sua mulher e filha e gastar seu dinheiro com bebida, jogo e prostitutas. Depois de ser abandonado pela mulher, filha e capangas, e tirar satisfação com seu inimigo major com Silva e apanhar até quase morrer, ele se finge de morto e foge. Inho Augusto é encontrado por um casal de negros que cuidam dele. Ele se recupera muito tempo depois. Durante o restabelecimento de sua saúde, Augusto passa a refletir sobre sua vida e as coisas ruins que havia feito. Arrependido, ele então busca consolo na religião católica. Certo dia, Augusto conhece um temido cangaceiro conhecido como Joãozinho Bem-Bem, que o convida para fazer parte do seu bando. Mas ele recusa o convite. O tempo passa e Augusto decide deixar a casa dos negros e ir em busca de uma nova vida, sentindo que sua hora e vez havia chegado. Durante a sua busca interior e andanças, ele encontra Joãozinho Bem-Bem, que está prestes a executar um idoso e seu filho. Sentindo que pode se retimir de todas as suas ações ruins do passado, ele enfrenta Joãozinho Bem-Bem e defende o idoso e seu filho. Os dois travam um duelo e ambos morrem. Mas somente Augusto morreu com a certeza de ter sido perdoado por todos os seus pecados. Bom, antes de finalizar, só uma curiosidade então. Guimarães Rosa é conhecido por seus neologismos, ou seja, ele cria palavras novas, ele inventa palavras que não existem no dicionário, que não existem no dicionário. E o título do livro Sagarana é um destes exemplos de neologismo, que quer dizer saga. Portanto, as histórias contam a saga das pessoas. Bom, por hoje era isso então. Até a próxima.